Hoje eu tô aqui no Beira Mar Shopping pra descobrir quais as tendências do outono e inverno. E eu não estou sozinha, eu estou com a consultora de imagem, Fabiana, maravilhosa. Tudo bem, Fabiana? Tudo bem. Já tô vendo que já tá no estilo. Se a pessoa não tem o estilo, não se veste tão bem, quer se vestir melhor, qual é a primeira dica que tu daria, gente? A primeira coisa é se conhecer bem, entender o que ela gosta, o que não gosta, o que brilha o olho. Entender também o momento de vida que ela tá passando, os papéis. A gente tem mulheres que são mães, esposas, profissionais. E o que é importante nesses momentos? Vamos começar dando uma fuçada numa loja de calçados. Eu quero saber quais as tendências desse inverno. O que tu acha que cabe mais a gente usar? Uma bota, uma sandália, pode usar meia calça. Vamos entrar pra dar uma olhada? Vamos lá, então. Tu me ajuda? Me ajuda. Fechado. Eu acho que uma coisa que nunca sai de moda, até tô usando hoje um coturno. Vemos aqui coturno, né? Sim, a gente tá vendo muito forte nesse outono e inverno. Tem os coturnos, tem as botas, tem galocha, tem bota tratorada. Agora tá bem alta também a mini saia, então dá pra explorar com as botas mais over, né? Que são acima do joelho, com meia calça ou não. Fazer uma sobreposição. Qual é o queridinho da estação? O que que mais vende agora? Então, o nosso queridinho da estação são as botas de cano longo, que são os tratorados, e os coturnos que a gente tá vendendo muito, né? Ainda mais agora essa semana que tá chovendo, a gente tá com muito turista na cidade e é o que mais eles querem. O salado tratorado. Gente, eu amo. O que mais tá saindo na estação. Se eu quisesse dar um presente hoje, pra um homem, o que que eu daria e eu não erro? De jeito nenhum. O que que tu acha? Uma jaqueta é uma boa pedida, né? Pode ser, né? Sendo uma jaqueta mais leve, né? Então, não é aqueles casacões, né? De frio. Ai, olha que chique. Ela serve pra cortar aquele vento, né? Dá aquele efeito de corta-vento, protege da chuva também. Pode ser uma aposta bem bacana. O que 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 tu acha? Esses xadrezes maiores, também nesse tecido mais, né, do linho, ele vai dar um aspecto mais casual mesmo pro look. Então, pros homens que gostam de ser mais espojados, né? Num momento mais relax, é ótima aposta. E bota? Eu tenho uma curiosidade. Tu acha legal o homem usar bota? Com certeza. É? Com certeza. E tem vários modelos. Tem cultura, tem botinhas mais lisas, tem com amarrações. A gente acha que o universo masculino, às vezes, é limitado, mas tem bastante opção também. Já tô olhando aqui, dois tecidos que eu acho que nunca sai de moda. Eu sou apaixonada. Esse tecido a gente viu muito, né, Fabi? Nas lojas. Isso. Como que chama? É uma pele de... que imita pele de carneiro, né? De ovelha, só que é sintético, gente. Pelo amor de Deus. Gente, observação, tudo sintético. A gente faz toda a assessoria, desde o tecido, toque na tua pele, o que fica mais confortável pra ti no momento. E indica pessoas qualificadas. Ah, vocês indicam as costureiras. A gente indica as costureiras. A gente já deixa tudo encaminhadinho certinho. Eu quero saber qual é o tecido agora que tá em alta pra esse outono-inverno. Pra esse outono-inverno, com certeza o tweed, que é um clássico. Não tem como a gente falar de inverno sem o tweed. E seda pura, que é um luxo. Seda. Ou em qualquer estação. Um vestidão. Um vestidão, fica lindo. E uma alfaiataria também, que são os crepes e os zibelinhos. O Arthur faz o desenho, já compra o tecido e já sai com o número da costureira. Melhor pra quê? Melhor pra quê? Pra você? Arrasou. Olha, Fabi, produto pra todo mundo nesse outono-inverno. Muitas cores. Eu vou usar muita cor. E uma dica. Eu quero saber. É importante, antes de tudo, fazer uma limpa no armário? É sempre bom a gente fazer uma limpa. Ver o que a gente tem, o que já tá funcionando, o que a gente não gosta mais. Pra daí conseguir comprar pensando naquilo que você gosta mesmo, que você tá com vontade, né? Você falou das cores, se é teu estilo, se tem a ver com você. Aí faz essa compra bem inteligente. Tá aí, gente. Já falou tudo. Vamos colorir esse outono-inverno. Beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.